Blater admite que a escolha do Qatar para receber o Mundial foi um erro. Em entrevista a um jornal suíço, o antigo presidente da FIFA assumiu a responsabilidade da atribuição do torneio ao país do Médio Oriente. O pontapé de saída para o Campeonato do Mundo de Futebol está marcado para o próximo dia 20 e as críticas ao facto da competição se realizar no Qatar têm subido do tom. José Blater, antigo presidente da FIFA, apoiou a decisão na altura, mas agora mostrou-se arrependido e considera mesmo ter sido um erro. O Qatar é um erro, não foi a decisão mais acertada. Assumo a minha responsabilidade como presidente da FIFA naquela altura. O futebol e o Mundial são grandes demais para isso. Para o ex-dirigente do órgão máximo do futebol mundial, os Estados Unidos teriam sido a escolha mais acertada, salientando o significado de dois campeonatos do mundo seguidos serem organizados pela Rússia e pelos norte-americanos. Teria sido um gesto de paz se esses dois adversários políticos tivessem organizado o Mundial um depois do outro. Vale a pena recordar que já em 2013, José Blater referiu-se a influências políticas na decisão do Mundial 2022 realizar-se no Qatar.